Após 10 dias de trabalhos intensos no estado do Rio Grande do Sul, bombeiros paranaenses retornam para casa e relatam a experiência que eles passaram. Um misto de tristeza pelo enorme sofrimento, junto com o orgulho de poder ajudar tantas pessoas em situação de emergência. É o que se nota nas palavras dos bombeiros militares do Paraná que retornaram do Rio Grande do Sul. Uma experiência de vida, vou levar para a vida essa experiência. Tenho 22 anos de acortelamento e essa foi minha primeira situação com uma dimensão desse tamanho, desse porte. A primeira situação que eu peguei em relação a isso foi em União da Vitória, mas não com a grandiosidade desse tipo, de magnitude, onde estávamos, que foi em Canuas, que é um bairro muito populoso, onde muitas residências e órgãos, comércios, empresas, está a cidade inteira totalmente submersa. Foram 10 dias de ações nas cidades gaúchas da segunda equipe da Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Ao todo, até o dia 19 de maio, os bombeiros paranaenses resgataram 1.026 pessoas e 525 animais. O trio regressou da missão na noite de sábado, após a terceira equipe da Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros chegar a Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Bem, até o momento, nessa substituição de equipes, já foram mais de 90 bombeiros nossos que atuaram no Rio Grande do Sul e continuam atuando. Nós atendemos o pedido do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. À medida que as operações vão mudando de estágio, em virtude da mudança do cenário, o Rio Grande do Sul nos faz as solicitações e nós atendemos. Perto do que a gente atende no dia a dia aqui, você chegar diante de uma operação daquela magnitude, presenciar realmente o caos é uma experiência que a gente leva para a vida. mas a gente vai, acha que vai preparado para encarar, mas chega lá quando você se depara não só com a situação, mas com o pessoal, ver o desespero das pessoas, aquela dor que você, nada do que você faça vai suprir aquilo. Então é emocionante assim para a gente, mas a gente recebe um treinamento, acredito que é a altura, para poder atuar nessas situações e eu acho que isso vale muito a pena. De volta para casa, depois de uma missão que jamais sairá da memória deles, eles foram recebidos pelas pessoas que mais amam, com o sentimento de dever cumprido e com o orgulho da família estampado no rosto. É uma questão de honra, sabe? Saber que tem alguém da nossa família fazendo algo grandioso por um ser humano, pelas pessoas, pelas famílias e eles nos representaram bem assim. Você percebe na fala dos entrevistados a emoção sobre ter atuado no Rio Grande do Sul nesse momento tão importante para o Estado gaúcho. De fato, é um momento de reconstrução, um momento de resgate, um momento também em que várias outras pessoas de outras regiões podem ajudar e devem ajudar. Porque, afinal de contas, a reconstrução se faz através da boa ação de todos nós. E por meio de doações, a população pode ajudar esse momento tão delicado da história do Rio Grande do Sul. Primeiro porque temos essa comoção com os nossos amigos, com o Estado aqui do Sul do país e também porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez lá na frente, nós aqui do Paraná estejamos precisando da ajuda do Rio Grande do Sul e de outros estados. Então é sempre importante ajudar.